É o novo sonho americano, em vez da gente ir lá para o México, atravessar a fronteira, para ir lá ficar passando frio lá, trabalhando de pedreiro, agora a gente sonha em trabalhar como pedreiro de software, exportar a mão de obra para ficar aqui no BR mesmo, não ter que passar lá pelos coiotes. Mas também não chega a ser aquele, da mesma forma que o imigrante que vai para os Estados Unidos, viveu o sonho americano, tema do GTA, acho que é o GTA 3, tem essa temática, ah, vim tentar viver o sonho americano, chega lá, não é uma coisa, a gente iria trabalhar se você estiver achando que vai ganhar daí no dólar, não ganha nem perto disso, mas já é mais do que você ganha no Brasil, e tem aquela grande paz, né, de saber que mano, nunca, né, nunca meu chefe vai me chamar para ir no escritório lá para fazer cultura, acho que isso aí é a melhor parte do negócio, né, então agora eu vou resolver esse problema aqui para a gente ver o que está acontecendo e finalizar essa tarefa, eu vou contando mais para vocês aí, 100 dias, mano, trabalhando para a gringa, eita! Bom, descobri o problema aqui, era uma variável no JavaScript, que eu renomeei as paradas, mas enfim, renomeei aí, aí se bem, antes de pedir um code review aí para o seu dev, para renomear alguma variável, porque dá um probleminha, mas acho que já está resolvido agora, vou testar novamente, lembrando que eu fiz o uso aqui do Dev Plus, uso o Edge mesmo para desenvolver, porque já está na máquina, e nesse DevTools eu consegui descobrir ali com o debug, né, debugando em JavaScript, usa jQuery, né, JavaScript, o outro sistema, ele usava também, é, o Kendô, né, como componente de tela, esse aqui ele fala para mim que não usa, pelo que eu estou vendo aqui, usa esse JavaScript com jQuery, então, sou um programador jQuery, mano, trabalhando na gringa, setor do ramo da saúde, né, acho que essas são os principais, é, insights aí, percepções desse período, mano, cem dias, trabalhando como programador para o exterior, aí cem dias, né, sim, claro, em dias corridos, né, dias outras, eu não dei isso tudo não, nem sei quantos dias outras deu, mas enfim, tarefas incontáveis, tarefas eu já fiz aqui, né, esse é um ponto também, o fato de não ter reunião, não ter Scrum, faz o quê? Tem um impacto gigante na produtividade, vocês não fazem ideia, só um, eu trabalhei com Scrum direto 12 anos, né, vamos sair um pouquinho do Scrum, que é lembrar como era a vida sem Scrum, meu Deus do céu, como a gente era mais produtivo dessa forma, que o problema do Scrum é que você acaba tendo que fazer reuniões, muitas reuniões, e boa parte dessas reuniões você está tratando de temas que não são coisas que você vai fazer, tá ligado? Então isso aí, em outras palavras, é o quê? Uma baita de uma perda de tempo, né, porque se você não vai fazer uma tarefa, por que que você tem que saber sobre dele? Eu não tenho razão nenhuma pra isso, concorda? Você tem que saber sobre as tarefas que você vai fazer, ué, então, quando a gente sai do Scrum, né, primeiro que já não tem dele, só não ter dele já salva aí uns minutos, meia hora, uma hora por dia, né, eu trabalhei numa empresa que tinha quatro desenvolvedores, e por causa do gerente que estava na dele, demorava uma hora, todo dia, então, cinco horas por semana de dele, aí você vai botar plane, mas tinha empresa aí que demora um dia pra fazer plane, então, dá cinco mais oito, são treze horas só pra plane, né, mais um dia de review e, é, retrô, né, tá falando treze horas mais oito, quanto é que dá? Dá vinte e um, né, então são vinte e uma horas aí, é isso, é que não são vinte e uma horas por semana, né, seria vinte e uma mais, vamos pôr cinco, né, então daria vinte e seis horas, mais ou menos, a cada duas semanas, dá uma média de treze horas, mais ou menos, é, vamos arredondar umas treze horas por semana só com o ágil, né, o lente, na verdade, de ágil não tem nada isso aí, e aí essas treze horas, né, já dá pra fazer tarefa, tem tarefa aqui que é uma hora pra fazer, então já dá pra fazer treze tarefas, né, eu precisava até contar, cara, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou ver se eu consigo contar aqui quantas tarefas eu já fiz nesse período, velho, mas foram muitas, mano, a sensação que eu tenho aqui, sem brincadeira, nesses cem dias trabalhando dessa forma, é um processo que eu já detalhei pra vocês aí, né, qual a diferença disso aqui do ágil? Bom, primeiro que eu não tenho reunião, como eu vou frisar isso aqui, porque é a melhor coisa que tem, economizando aí treze horas por semana, dá mais do que um dia, né, é aquilo que eu falo, mas sem o Scrum a gente já podia trabalhar quatro vezes por semana só, porque você perde um dia por semana só nessas cerimônias, isso aí é o primeiro ponto, é o mais fácil de ver. O segundo se refere ao cansaço mental, né, das reuniões, então quer dizer, por eu não estar perdendo esse tempo em reunião, eu também não estou gastando nem energia vital na reunião, então tá sobrando tudo isso pra quê? Pra fazer código, pra resolver tarefa, pra matar ticket, que é o que interessa do trabalho de programador, né, e tem um outro ponto também, que no Scrum você tem que ficar entendendo as tarefas de todo mundo, você tem que participar de planning, de review, de retrô, essas cerimônias aí, a retrô tem um problema também, a retrô aí que incentiva o clima de baixar culpado, né, por mais que o pessoal fale que não é esse o objetivo, mas acaba virando isso, ó, tá uma equipe que fez errado, fulano que fez errado, aí vai criando um clima de animosidade também na equipe, né, e tudo isso eu acho que tá no ruim, tá? Eu sou um cara, eu diria assim, nós estamos vivendo agora o pós-Scrum, tem 12 anos no começo, nossa, o Scrum é maravilhoso, vai resolver todos os problemas, 12 anos trabalhando com isso aí, você já vê os problemas do Scrum, e aí o choque é esse sair do ambiente ágil, entrar num ambiente normal, aqui vamos dizer, mais cascata que seja, mano, que diferença, fiz a tarefa, falo pro chefe, falo, terminei isso aqui, aí ele pede um ponto de review, alguma coisa, beleza, a próxima é essa, é isso, eu não preciso saber a tarefa do cara lá que ele tá fazendo, coisa pior, né, que a empresa que usa o Scrum, que ela mistura equipes diferentes na mesma dele ali, né, então apanha a mesma dele com uma pessoa que tá fazendo uma coisa, a outra que tá fazendo outra nada a ver, e aí você tem que todo dia ficar ouvindo aquele, aquela ladainha, aquele papo pequeno negócio, você não sabe nem o que que é, né, aqui não, aqui é minha equipe, sou eu e mais um cara, né, o Leandro, um abraço, até onde eu sei, eu não faço ideia do que que ele tá trabalhando, cara, nem precisa saber, velho, eu não vou fazer as tarefas dele, eu tenho que focar na minha tarefa, tenho que otimizar meu tempo, né, olha só, acordando mais tarde, trabalhando uma hora ao menos por dia, por não ter Scrum e ter toda essa outra forma de trabalho, a sensação de produtividade, ela é muito maior, e a produtividade, ela também combina pra gente que é profissional, que, mano, você fica com menos medo de ser demitido, porque você sabe que você tá produzindo, você sabe que você tá entregando, né, então é mais direto, eu perco pouco tempo com essas coisas, o lado aqui, o preço a se pagar, é que tudo tem muita documentação, né, então eu faço minha tarefa, tenho que tirar print do código, colocar num documento, tem um formato específico, depois eu tenho que publicar em ambiente teste, fazer os testes, tirar print das telas funcionando, então tem esse lado de documentação que ele é maior, mas, mano, é muito melhor ficar uma hora fazendo documentação, porque é uma hora batendo papo em reunião, o problema da reunião, mano, que você esquece, tá ligado, o que foi falado ali, você não tem um registro, então, o que eu faço quando eu trabalho nesse plano? Eu tenho meu bloco de notas, eu vou anotando as coisas, tá ligado, então, só que aí eu tenho que ter um trabalho mental de ficar filtrando, né, de ver o que que é que eu vou fazer, que eu filtrar e anotar, o que que a outra pessoa vai fazer, eu não preciso prestar tanta atenção assim, agora aqui não, aqui eu tenho esse trabalho de anotar, mas é só isso que eu preciso.